Como é para uma operadora competitiva entrar no cenário de telecomunicações no Brasil? Bom, atualmente hoje o mercado de telecomunicações é muito competitivo. Nós temos um setor que é dominado pelas grandes concessionárias, as grandes quatro concessionárias, e uma imensidão de pequenas e médias operadoras. Esse mercado é um mercado extremamente competitivo, mas o Brasil é um país de extensão continental. Então existem muitas oportunidades no Brasil, existem muitos nichos ainda a serem atuados, haja vista diversos provedores na região do Nordeste se desenvolvendo, principalmente aqui em São Paulo, um estado rico, aqui em Americanet crescendo, avançando em diversas outras cidades. Então, hoje, no nosso ponto de vista, a gente acredita que a chave para essas empresas é se tornar o quê? Principalmente trabalhar inovação, ter inovação. Segundo passo, trabalhar de uma forma eficiente, buscar melhoria contínua. No nosso mercado, nós temos aí diversos aspectos regulatórios a serem cumpridos, só que nós temos hoje uma população a ser atendida muito grande. Nós temos uma população, não só residencial, mas também corporativo, que necessita de serviços de alta qualidade. Então, nesse momento, qual é a lição de casa que qualquer empresa tem que fazer aqui no setor? Como eu consigo prestar um serviço de alta qualidade? Como é que eu consigo ser rentável? Como é que eu consigo trazer uma novidade? Engraçado, hoje, no evento, no nosso painel, nós discutimos tudo menos telecom. Nós falamos sobre atendimento, nós falamos sobre gestão de pessoas, nós falamos sobre uma série de coisas. Então, as operadoras, elas precisam estar pensando à frente, elas precisam criar novos produtos e novas soluções para o mercado de telecomunicações, e não mais telecom por telecom. Ou seja, você precisa atender o seu cliente, voz, dados, telefonia fixa, telefonia móvel, tudo vai ser uma coisa só. O que vai mudar, se tem fio, se não tem fio, mas o diferencial que vai destacar uma operadora da outra é o serviço que ele vai colocar ali naquele terminal. É isso que a gente acredita para os próximos anos. E quem não estiver de olho nisso, de olho no mercado, não só fixo, mas de olho no mercado móvel, realmente, mais para frente, pode ser que tenham problemas. O que trava hoje uma empresa querer entrar no mercado brasileiro, uma empresa como a Americanet, por exemplo, a investir mais? O que trava hoje? Quer dizer, mercado tem, demanda tem, usuário tem, as reclamações de qualidade existem. O que trava hoje? Bom, na verdade, existem alguns aspectos regulatórios, como, por exemplo, o direito de passagem, que é algo extremamente oneroso, que inviabiliza, por exemplo, uma expansão mais rápida da Americanet em outras cidades. Então, isso necessita que a Americanet construa redes, ao invés de utilizar redes já existentes, ou dutos existentes em rodovias, rodovias, ferrovias e tudo mais. Existem outras questões, por exemplo, a carga tributária dentro do setor de Telecom é altíssima. Então, hoje, e faltam políticas, de uma forma geral, que incentivem a competição, que estimulem a entrada de novos competidores, independente do tamanho, mas que estimulem o ingresso de novos competidores que possam prestar o serviço e chegar até a casa do assinante, que esse é o propósito. O compartilhamento ainda é um problema no Brasil? Sim, porque não é obrigatório, entendeu? Hoje não é obrigatório. E quando existem pontos onde se torna, o que eu posso dizer, necessário o compartilhamento, ele é feito a preços inviáveis. Então, assim, hoje não há compartilhamento, a menos que haja um consenso entre as operadoras. Por exemplo, através da Telecomp, nós conseguimos reunir as operadoras, consensar sobre obras, principalmente aqui em São Paulo, um grande movimento agora, Cidade Linda. Mas nós estamos consensando, criando consórcios para justamente unir forças, para que a gente possa justamente trabalhar nesse sentido, compartilhar dutos, infraestrutura e etc. Porque não é ali o nosso diferencial. O nosso diferencial está no atendimento, está na qualidade do serviço, são outros pontos ali. E o que a Americanet quer do mercado brasileiro até o final do ano e para 2018? Olha, muita coisa. 2018 é um desafio muito grande para a Americanet, onde nós vamos entrar com a operação do celular. Nós queremos nos consolidar entre passar, já nós somos uma empresa de médio porte, queremos nos tornar uma empresa de grande porte, consolidar os serviços de telecom, ofertas, serviços diferenciados, inovadores. Nós iniciamos uma tendência no ano passado de telefonia ilimitada, nós vamos puxar uma nova tendência já no próximo ano, porque vai entrar celular, então a gente vai oferecer produtos e serviços inovadores. E é assim que a gente tem que procurar se destacar, é oferecer um serviço diferenciado, diferenciado, um serviço que caiba no bolso do assinante, num preço justo e principalmente que tenha qualidade para o usuário final.